Olha, estamos aqui no 2º DP de Polícia Civil de Santa Inês e por aqui foi apresentado o Carlos de Aquino, de 32 anos. Ele, de acordo com as informações da polícia, é suspeito de ameaçar e agredir a sua companheira e também uma criança. Vamos tentar aqui conversar com ele, com o Carlos. Carlos, aconteceu isso mesmo? Não, não aconteceu, não. Não cheguei a agredir ela, não. O que de fato aconteceu? Não, nós discutimos e o que aconteceu foi isso aí. Você tinha bebido? Não, bebido. Já tem passagem pela polícia? Não, só uma vez mesmo, mas foi briga de rua mesmo. E sobre a criança, você bateu na criança? Não, não, meu filho. Jamais eu ia tocar nele. Jamais eu ia tocar nele. Então, o que houve mesmo, realmente? Foi só isso aí que eu te falei. Foi só isso aí mesmo. Só confirmando, de acordo com as informações da polícia, ele é suspeito de agredir e estuprar a sua companheira e também agredir uma criança. Ele vai ficar aqui à disposição da justiça. O que realmente aconteceu? Ele chegou em casa, embriagado, aí me agredindo, agredindo minha criança, gritando para a criança que ele ia matar a criança, o filho dele dizendo que ele ia matar ele, e a criança encuridinha no canto, chorando. Aí ele virou para mim e disse, eu vou te matar também, eu vou te matar. Falando palavrões, me xingando, me xingando de rapariga, vagabundo, urubu, outros palavrões que eu não quero falar agora. E então eu corri, fui no milharal, no quintal da vizinha, saí em outra rua, fui para casa da minha mãe. Chegou lá, não falei nada para minha mãe, não falei nada. Um pouco ele volta, eu vi ele. Aí ele me chamou, vamos para casa, vamos para casa. Eu disse que eu não ia. Ele disse, vamos para casa. Aí eu fui, ele atrás de mim todo o tempo, me xingando, no meio da rua, me xingando. Me xingando, aí quando chegou em casa, ele disse, agora tu vai cozinhar. Aí eu disse, pois eu cozinhei, eu vou fazer o que eu vou fazer, comer para tu. Aí ele disse, não, mas espera aí. Aí ele foi e pegou o facão, disse, tira a roupa. Eu disse, rapaz, o que é isso? Ele disse, tira a roupa, tira. Aí eu tirei a blusa, disse, a roupa toda, porque senão eu te lasquei esse facão. Pode tirar a roupa toda. Aí, o que eu tinha que fazer? Tirei a roupa, aí ele me deu um empurrão. Me empurrou, eu caí, bati com a cabeça na parede. Daí ele me levantou, agarrou no meu pescoço e saiu e me levou para cima da cama. Chegou lá e me empurrou em cima da cama. Aí começou, querendo fazer o serviço. Aí eu não queria, não queria, ele me deu um murro nas minhas costas. Aí também ele se satisfez ali, a vontade dele, que foi só a dele, que a minha não foi. Aí depois, foi só isso. Ele agrediu a criança também? Agrediu a criança. Ele agrediu, deu empurrando a criança, a criança caiu. A criança caiu. Aí eu disse, o que é isso? Ele disse, para com isso. Uma criança de nove anos. De nove anos, ele ficará gritando para a criança, eu vou te matar, para a criança de nove anos. É a primeira vez que ele faz isso? Não, não é a primeira vez. Eu sou muito agredida por ele. Tanto por murro, murro mesmo, como por palavras. Tem vizinho que ouve, ouve à noite, meia-noite. Seja lá que eu esteja, ele chega, ele me agride. E o que fez você denunciar ele dessa vez? Porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Já sofri bastante. Quem me conhece sabe do meu sofrimento. Eu já sofri bastante, bastante na mão dele. E dessa vez, não dá mais para continuar. Porque eu vou preferir a minha vida, a minha vida do meu filho.